Fala galera, tudo certo? É óbvio, as cenas são lamentáveis e o resultado do Grenal ficou muito mais pra questão fora do campo, da questão da briga, da discussão, do que qualquer outra coisa. Mas tem uns bastidores aí que eu vou te trazer agora no Vozes do Gigante que tu precisa saber. Então cara, se tu já pegou as imagens do jogo de ontem, tu deve ter visto que o Moisés e o Pepe, eles na lateral, depois de uma jogada que pode ser considerada talvez até ríspida, não sei, eles se desentendem, eles discutem, chega o Luciano peitando o Moisés, daí vem o Edenilson, pega o Luciano pelo pescoço, o Luciano pega o Edenilson pelo pescoço e daí fecha a rosca. Bom, o que acontece? Tem muito bastidor em cima disso, né? Porque daí vem os reservas do Grêmio, daí vem reserva do Inter, todo mundo começa a se pegar, o D'Alessandro tenta tirar alguém, depois vem o Cuesta, o Sarrafiori empurra o Cuesta, o Cuesta cai por cima de todo mundo, também depois recebe o cartão vermelho, enfim. Oito cartões vermelhos depois de toda essa ronha aí, depois de toda essa discussão. A questão maior é o seguinte, No final do jogo, foi noticiado que os dirigentes do Inter estavam aplaudindo os jogadores na entrada do vestiário. Primeiro de tudo, os dirigentes do Inter estavam, realmente, eles estavam aplaudindo os jogadores na entrada do vestiário. Mas pela garra, pela determinação, por toda a questão envolvendo o campo, e não a discussão, e não a briga, e não a peleia e o UFC, basicamente. A questão do UFC que chegou no final do jogo a transformar um jogo maravilhoso, que na minha opinião foi um dos melhores granais dos últimos tempos, numa questão lamentável. É óbvio. Mas, o que acontece? Os jogadores do Inter estão entrando no vestiário, o Renato passa, disseram que, inclusive, com muitas seguranças, e o Renato fica olhando para os dirigentes do Inter, e meio com cara de debochado, meio que rindo. E aí, é óbvio que os dirigentes do Inter continuaram, começaram a falar impropérios para o Renato, começaram a falar bobagem para o Renato, porque, óbvio, não vão aceitar. O clima estava quente, os ânimos estavam quentes, a questão não está se é certa ou se é errado. Tanto o Renato, quanto os dirigentes. Mas a questão está de que o clima está alto, o clima está elevado, os nervos estão a flor da pele, e é óbvio que ia sair discussão. Daí, o que acontece depois? O vice de futebol do Inter, ele dá uma entrevista falando sobre isso. Falando que o Renato, de repente, tem o sonho de treinar o Inter, mas que isso jamais vai acontecer. Eu acho muito legal essa parte do Alessandro Barcelos pelo seguinte, há mais ou menos um ano, dois anos, três anos, a gente sempre ia lá reclamar de arbitragem, a gente sempre ia lá falar que o clube estava em reconstrução, falar que a gente pegou, que o clube estava destroçado, estava sem credibilidade, moral, isso e aquilo. Isso acabou. Isso dá para ver pela declaração do Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos, eu acho que ele entende o que significa ser vice-presidente de futebol do Inter. E até eu acho o seguinte, a chegada do Cudê trouxe um outro patamar no sentido de bril, para dentro do Beira-Rio de novo. Porque fazia tempo que a gente, por exemplo, na jogada do gol do Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, que o Sobbs e o Edenilson ficam parados na lateral do campo, a gente baixa a cabeça por um toquinho, que o Cirino tinha que, no mínimo, ter tomado uma falta, ele não pode tomar daquele jeito, a gente baixava a cabeça, a gente falava mal de juiz, enfim. Questão da briga também, Bruno Fuchs e o Jean-Pierre, tem várias imagens aí rodando as redes sociais, o Bruno Fuchs está em posição ali de guarda, essa briga é antiga, o bastidor que se sabe é que eles não se dão desde muito tempo, então isso não tem a ver só com o Grenal. Também que eu acho que é importante destacar o Musto, que foi muito criticado pelos amarelos, não tomou vermelho, tudo bem, tomou amarelo agora no jogo, está suspenso e tal, mas não tomou o cartão vermelho, estava tentando apaziguar. Da Alessandro, que é sempre o cara que todo mundo pega no pé, que sempre se envolve em confusão também, estava tentando apaziguar a situação. E tem um outro bastidor que é interessante, que é o seguinte, a conversa que vai acontecendo no vestiário, ela não inclui o futebol, ela inclui um pouco de cabeça, porque o Inter estava melhor no jogo. O Inter estava melhor no jogo, o Inter estava levando mais perigo, se você pegar as redes sociais, tem inúmeras imagens de vídeos da torcida, da torcida do Grêmio, inclusive falando que é impressionante o que a torcida do Inter está fazendo, ah, cara, está complicado, você percebe no semblante dos torcedores dentro da arena que o jogo não estava favorável para o Grêmio. Tem um scout aí rodando que o Inter chutou uma vez ao gol, bom, então o cara que fez esse scout tem que ser demitido, por causa que tem a bola do Edenilson que bate na trave, tem a bola do Bosquilha que vai ao gol, e naquela cavadinha que ele deveria, para mim, ele deveria ter afundado o goleiro, tem aqui também a outra bola do Bosquilha no paredão do Guerreiro, naquela troca de passes no segundo tempo, então no mínimo três, eu estou citando só três que eu estou lembrando de cabeça agora, então eu acho assim, a gente não pode criar uma narrativa que não existe, o Inter foi melhor no jogo, o Inter foi melhor na bola, e óbvio que aí a gente vai deixar de lado a questão de que o Inter foi melhor, de que o Kudê deu um tático no Renato, para valorizar a briga, porque a gente não pode pegar e falar bem de um trabalho de dois meses e meio contra um trabalho de quase quatro anos, a gente não pode falar mal do Renato, óbvio. Então é o seguinte, gostou do vídeo, está gostando do canal, ontem a gente fez live, ontem a gente esteve na Zona Missa, a gente trouxe o Rodrigo Caetano, enfim, Lucas Collar, Leandro Besta, estão direto aí nos bastidores, curtiu, dá um like, te inscreve, ativa a notificação, compartilha para a maioria dos colorados que tu conhece aí, e vamos falar de Inter aqui no Vozes do Gigante. Valeu, até a próxima! E aí,